E quem não dava nada Hoje é foda as minhas parada Meu corre não foi em vão E talento busquei da fonte Lembro de quando se fosse ontem Tudo parecia tão longe E quem não dava nada Hoje é foda as minhas parada Meu corre não foi em vão E talento busquei da fonte Lembro do passado Tive que correr pra melhorar No pulso um patec claro Fonte que eu bebo não vai secar Tipo um airplane nos nariz vivo bem Um canal de luz me fez enxergar mais além Cash drugs não são tudo nesse mundo Eu vivo e saio pra longe É tão normal viver assim Me acostumei tão forte Eu faço o que eu amo Levam horas não me canso Fico forte quando canto Todos males eu espanto Eles passam assentando o tempo, baby Eu fico pensando como conseguem viver Pra mim não é tão simples viver Pensando em só ter O que vai ser da vida depois que você morrer Pare e penso que o mundo gira em torno de algo bem maior E hoje eu trabalho pra fazer da minha vida algo bem melhor Tudo fica muito longe Quando o espírito se esconde Incrível como tudo desala Pra falar de vontade Bebendo assim na fonte Lembro como se fosse ontem Tudo parecia tão longe Quem não dava nada Hoje é fã das minhas paradas Meu corre não foi em vão E talento busquei da fonte Lembro como se fosse ontem Tudo parecia tão longe Quem não dava nada Hoje é fã das minhas paradas Meu corre não foi em vão E talento busquei da fonte Quem não dava nada hoje Quem não há mais porra Quem não dá coisa toda